Quero foder gostoso, me sento pra criminoso Agra da canetinha e porta praqueles de ouro Quero foder gostoso, me sento pra criminoso Agra da canetinha e porta praqueles de ouro Quero foder gostoso Quero foder gostoso, me sento pra criminoso Agra da canetinha e porta praqueles de ouro Quero foder gostoso, me sento pra criminoso Agra da canetinha e porta praqueles de ouro Quero foder gostoso, me sento pra criminoso Agra da canetinha e porta praqueles de ouro Quero foder gostoso, me sento pra criminoso Agra da canetinha e porta praqueles de ouro Quero foder gostoso